O Vale do Amanhecer é o local místico mais famoso da capital brasileira. Foi criado em 1959 pela médium Neiva Chaves Elaia, que dez anos depois começou a construir a sede perto de Planaltina. A crença mistura símbolos de várias religiões atuais e do passado e acredita que os Espíritos de Luz reencarnaram ao longo da história. A doutrina do Vale do Amanhecer é transcendental. Ela é uma doutrina que fala sobre reencarnação, onde o mentor responsável por essa doutrina, chamado hoje Pai Seta Branca, ele veio numa roupagem de índio, que foi uma das suas encarnações na região da Bolívia. E antes desta encarnação, ele foi São Francisco de Assis. E hoje ele está com uma roupagem de índio, dentro do Vale do Amanhecer. Essa roupagem é simbólica, para mostrar mais a simplicidade do Espírito. Não é uma seita, ela é um sistema, é uma doutrina. Porque nós aqui falamos dos ensinamentos do Evangelho Vivo de Jesus, onde pregamos as leis fundamentais do sistema, que é amor, humildade e tolerância. Então nós ajudamos aqueles que nos procuram, para equilibrar ele no entendimento da vida evangélica, da vida espiritual. Cada cor tem um significado, e as roupas dos seguidores são bem coloridas. O Vale do Amanhecer cresceu nos últimos anos e virou um bairro dentro do Distrito Federal. Todos aqueles que estão na terra, têm dívida no passado. Vem resgatar algumas coisas, né? Muitas das vezes, irmãos que você destruiu, por não conhecer o amor. Todo médium que está na terra, nem todos eles precisam desenvolver a mediunidade. Digamos que eu pedi a Deus para vir como mendigo, leproso, doente. Ele perguntou, ele disse, simplesmente os ministros disseram para mim que eu não precisava vir tão ruim assim. Vai na lei do auxílio, vai como médium. Então, na lei do auxílio, prestando a caridade, usando a mediunidade que Deus nos deu, que todos nós somos médium, eu vou resgatando minhas dívidas. Na lei do auxílio, como diz São Francisco de Assis, é dano que se recebe. Em São Francisco de Assis, no catolicismo é um. E para nós é o Pai Seta Branca. Divino Seta Branca, Tu és a lei de Deus, Imaculado sejas Tu, Juntinho aos pés de Jesus.